É isso aí rapaziada, nós já fizemos o que nós fizemos na casa do Matheus ali, o Matheus deixou o pendrive botado ali pra mim, estamos subindo aí, vamos seguir o novo firmavera, vamos conversando, vamos trocar uma ideia ali, vamos ver se o Joninha está ali pra cima ali, o Bob Margo eu estou achando que ele foi pra Arara, o Jonzi que está na contenção hoje né Jonzi? Pois, eu estou na contenção, é nós, pode crer rapaziada, estamos ali gente rapaziada, e as coisas vai dando certo rapaziada, vai fazendo o que tem que fazer, o dia a dia correria contigo uma vez, estamos de boa, estamos tranquilos, se inscreva no canal, se inscreva no like, deixe seu comentário, se você tem alguma coisa a acrescentar, vamos chamar de sinóis, vamos acrescentar, vamos deixar na posição pra quem que veio, pra quem que está aqui,